Eu tenho um carro só com o preto e com fome. Você tá com fome? Tô com muita fome. Eu vou ir no mercado comprar fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome pra você. Tô desresistindo. Aqui é a minha alça. Oi, irmã. Tem uma menina da rua que ela vai querer uma fruta, uma batatinha e uma água e uma pipoca. Você tem? Não. Ah, não sei. Porque ela tá morrendo de fome. Tá bom, vou pegar tudo. E ela também quer um carro. Você tem carro pra vender? Não, só tenho comida aqui. Tem sim. Esse é o meu carro. Ele não tá vendo. Aqui. Deixa eu deixar aqui. Olha, o que quiser. Tem até água se você quiser. Eu tenho uma loja no ar. Porque eu tenho que parar as coisas. O meu carro não é um carro. Quer um docinho? Quer um docinho? Tem na minha casa. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. É pra depois vocês olharem.